Boa noite meus amigos de todos os grupos que eu participo Vai a minha homenagem a esse grande cantor Parreirito que acabamos de perder ontem, né? O Brasil perdeu um dos grandes cantores da música sertaneja Vai a minha homenagem Sérgio Souza a todos os meus grupos E fãs também do trio Parada Dura Pra você Parreirito, tirei o meu chapéu Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar O rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Um grande cantor da música sertaneja brasileira Pra você coloca o meu chapéu de novo E seguimos em frente Não precisa mais virar Não precisa mais virar Mesmeros nas nossas folhas O meu sonho de amor morreu O meu sonho de amor morreu Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri